E a Kay tentou separar a briga falando que seu grupo não vai rachar Porque a Domitila e o César Black bateram boca feio Depois que o Fred Nicasso soltou a bomba Que o César Black não gosta dela E está arquitetando qualquer coisa para que ela saia Então ficou rachado o grupo E a Kay junto com o Nicasso falou que a gente não vai rachar A gente vai ficar juntos e se respeitando Porque a gente só vai ganhar ou chegar na final se a gente se juntar A gente não pode rachar E eles fizeram agora, encerrou com um grito de guerra E o grupo lá está tudo com medo, tudo querendo escutar a conversa E o Fred Nicasso também falou uma coisa que me chamou muita atenção Que ele vai se fazer de sonsa Ele já começou se fazendo com o Guimei Ai Guimei, está calor, né? Tipo, para ninguém, para ele não pensar que ele sabe de informações Fala só Tchau 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 Tchau, tchau.